Olha a princesa aqui gente, Magalinha Ê Maga, Ê Maga, Ê Magalinha é tão linda minha fofinha Gente, olha gente, olha Marinha, que fofinha essa menina A fofeirinha Ê nenêzinha de papai gente, pra filmar que ela tá linda gente Olha, ela é linda Quem gosta da Magali, comenta aí, né Quem gosta da Magali, porque ela é fofura, nervosinha, bravinha Eu gosto dela brigando, eu gosto dela bravinha, brigando Ela é tão bonitinha, bravinha Não é que é a Marinha, que você costa a barriga dela, tá brava Marinha? Hã? Costa a barriga dela Ela só quer brincar comigo, ela quer brincar comigo O Rex também, tá aprendendo a ser bravo agora Olha, viu? Não, não, não pode me dizer Não, não Ela é brava, ela é ciumenta Ela fica com ciúme Ela é ciumenta Ela é ciumenta, eu percebi que quando a gente pegou do cachorrinho Ela fica morta Fica brava Fica brava Ela é carinhosa, gente Ai, gordeu minha barba Vem cá, Lara Vem cá, mostra pra você, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, Lara Vem, Lara A Lara é quietinha, gente A Lara é bonita, gente Ai, Lara Cuidado, Lara, você não caiu Não querendo, não beijo Dá alô pra todo mundo, Lara Fala, eu tô aqui, gente Você é bonita também Você é muito celosa e carinhosa Só que eu sou na minha, gente Se mexer, eu apelo Se mexer Olha o panda aí, ó Isso é o panda Olha o panda, gente Olha o panda, o tio Rex Olha o Rex, Rex é grandão, gente É o tio Rex Ele é o maior de todos, gente Porque ele é o gordão com melão Antes era a Magali A Magali perdeu pra Lara Agora a Lara perdeu pro Rex Ai Olha lá Mostra o barrigão dele, Tô É aqui Olha o panda da barriga desse menino Desse menino ou desse cachorro? Ai, Lara tá fogueta Ai, Lara é fogueta Ai, Lara é fogueta Olha o que tá ligado Olha o que tá ligado Quem tá ligado? Quem tá ligado? Hã? Esse não Quem quer brigar? Quem tá ligado? Quem tá ligado? Hum, amiga, esse é amigo Lara é amiga É amiga Lara não morde, né? Mas quando mexe com ela já morde É só se mexer Ela não morde não, quer ver? Ela é brincar nenhuma Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, linda Tchau, lindonas Tchau, lindonas E o Rex Ele também tem que despedir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Correu, Rex Volta cá, Rex Azul Ah, ah, ah Como é que correu rápido aqui, gente? Vem cá, Rex Ui, Daniel Deixa, Daniel O panda vai acabar mordendo, hein? Uhum O panda não sabe brincar A Rex aqui, gente A Rex aqui, gente Ele é tão gostosinho Lembra, gente? Ele era tão pequenininho Quando eu filmava ele aqui em cima, gente Olha, gente Ele é grande a gola, gente Ele é grande Grande Já tem um mês Quase 12 meses, gente Olha Olha a gordura desse bichinho, gente O Rex é muito fofo Ele é forte, forte, forte E ela é bem gordinha Ela também tem dobrinha A carinha dele, olha, gente Como é que não é isso? Ele é tão gordos, espontinho Não é aquela dobrinha dele Cuidado 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 Cuidado